Olha, um dos atores mais populares do país está internado. Tô falando dele, ó, o Pedro Paulo Rangel, 74 anos. Artista está internado desde o dia 30 de outubro no centro de terapia intensiva de um hospital na UTI da Zona Sul do Rio de Janeiro. O ator teve que ser entubado pra tratar uma doença obstrutiva pulmonar crônica. A direção do hospital não deu informações sobre o estado de saúde dele. A gente fica torcendo por melhoras. Ele fez o cravia rosa, o calixto que vendia queijo.